Você não tá sabendo? As lives estão rolando lá no canal secundário, o link tá aí na descrição e no comentário fixado, dá uma olhada aí. Tem como botar aposta ou você não bota? Eu não tenho colocado, Luizão, porque eu tô com todos os dois chats na mesma tela dentro do OBS. Aí eu não tenho como controlar essa parada das apostas, tá ligado? Por isso que eu não botei, hein. Senão eu vou ter que ficar dando alt-tab toda hora e desconfigurando tudo. Eu tô querendo botar cada aposta. Eita, meu Deus do céu, eu não aguento mais pegar o O-1, mano. Vamos banir na próxima, pelo amor de Deus. Ai, Nathan, aqui, rapaz. Maravilha. Vou pegar a frente aqui pra ele não farmar. Gostunzinho, hein. Vai dar dano? Também dou dano, rapaz. Eu queria frisar essa dali. O gank vai ser em mim. O primeiro gank vai ser em mim. Tive a moral de olhar no WhatsApp depois? Uhum. Vou só puxar essa wavezinha daqui. É, eles vão me gankar mesmo. Vai não, Nathan. Eu só quero puxar minha wave aqui e meter meu pé, rapaz. Por isso que eu já tô aqui na cantola. Aqui a gente já recui a Vral. Quando eu vou poder jogar com você pra gente gravar um vídeo? Uh, manda uma mensagem pra mim lá, ô, pão. Ó, bora. Vou recuar daço aqui, hein. Hum, pensei... Ah, se eu tivesse level 4, o francão jogou demais, hein. Eu vou recuar aqui mesmo. Dá pra trocar, não. A chance deles virem forçar aqui é grande. O pessoal tá trocando a primeira certa muito, né? Vixi, mano, vou ter... Ah, não deu tempo, tá? Eu ia usar o inspirar pra tentar voltar, mas não deu tempo, mano. O Harley tá roubado, né, mano? Eu não sei jogar de guine, não, gente. Se eu jogar de guine, vai ser muita trollagem. A Harleyzão tá. A Garzinha fez umas playas pra Harley que eu pensei que ele nunca fosse capaz de fazer isso. Era muito trollzinho, mano. Vem aqui pra você, melhor a gente ver por aqui ou pela roxinha. Por onde for melhor pra vocês é o melhor pra mim. Por que vocês vão abrir os dois moderadores, tanto lá quanto aqui? É, rapaz. Se tiver no PC, deixa o Rudo rolando. É, deixa o Rudo rolando. Paga, não se esquece. Deixa o fixo de um centavo, dois centavos, manda mensagem. Aquela mensagenzinha de áudio. Isso. Não tem como botar aposta. Ah, tá. Isso ali eu tinha lido lá, pô. Tô fazendo live na roxinha, mas não tô on agora na roxinha. E, Nathan, você não quer avançar, não? Você gastou avançar mesmo ou a passiva dele? Vai estar rico, Ed. Boa pergunta. Acho que era passiva. Ele jogou bem. Jogou bem. E eu acho que não dá pra matar, não, por causa do Ashes, mano. Olha que vacilo, mano. Faltou dano. Foi, heróizinho. Não, pô. Foi o Ashes curando. Sim, faltou dano. A gente recura. Eu já tava morto mesmo. Tá bom, o Brocolis cobrou. É Brocolis? Não. Rodrigos. Eu tô chamando o cara de Brocolis. Deixa eu ver aqui. Eita. Balabão demais, rapaz. Eita. Um começa com B, outro começa com G. Eita. Top. Brabíssimo. Chegou hoje. Vem na maletinha, vem na maletinha. Maletinha, na maletinha. Ah, brabo, moleque. Ih, rapaz. Vim pra tele errada. Pronto. Vou abrir na roxinha também. Muito obrigado, Johnson. Tamo junto, opão. Quando eu tô por aqui também. Brabo. Vocês são brabo demais, galera. Mano, o Nathan mesmo não tá sendo nem problema, tá ligado? Porque o Nathan só tá ficando recuado e perdendo o farm. Problema é que tu não rotacionar. É, eu não posso rotacionar. Se eu rotacionar, eu perco muito... Eu dou de cara com o Harley. Isso. Vou ter que jogar recuadraço também agora. Eu vou matar ele uma vez. Aí sim, você dá... Tem um jogo. É, naquela hora eu ia matar ele, tá ligado? Mas o Ash chegou... Ó, Harley aqui já, de novo. Eu vou atrás dele. O cara ligou imortal aqui. Ligou imortal não, hein, Muni. E o Harley morre também se deixar, hein. Não ia morrer não. Olha o que a gente leva isso aqui agora. Brabos. Mano, vamos montar um bagulho muito desumano. Opa, tchau. Com essa vida aqui eu tô indo é base, rapaz. Tá louco. A última live... Calma, calma. Como assim a última live do canal? Não. A última live no canal. Eu escrevi errado? É a última live no canal, galera. Acho que eu escrevi errado o bagulho e botei a última live do canal. Dá a exclamação live aí, família. Porque a gente vai fazer live num canal de lives a partir de segunda-feira. Já se inscreve lá, ativa o sininho. Espero quando tá com todo mundo lá, até porque no começo vai ser difícil, mas... A gente chega lá. Mano, se cobrar no mid, dá um dom. A gente tem que ajudar o Jowline. A gente tem que ajudar o Jowline. Ah lá, atirou meu Savage! Que cara... Eu vou... Eu vou... Eu vou falar pro noob, banir o Jubila do clã. Bora levar tua torre aqui, pão. Irmão, o Jubila tá mutado ali, deve tá rindo. Você acabou de rir. Dá mais uma, hein. Dá não, dá não. Eita, que isso, Franco? Um Deus. Ah, é, tentar estacar. Valeu, Jubila. Obrigado. Tamo junto. Papi aqui o que tu me papou de volta. Bora. Tem Blue aqui, Jubilão. Eu não vou usar esse Blue, não. O que é isso, Jowzão? Os caras têm família, meu chapa. Agora, sem brincadeira, sabe o que era a minha vontade? Fazer gelinho na One One, mano. Porque se o Harley e o Taimin, eu tanco. Como estaca One One, ela fica, quando você dá ataque básico ou usa One, ela fica uma marquinha ali no cara. Você tem que juntar três marcas agora, se eu não me engano. Antigamente eram quatro, ó. Ó, ficou uma marquinha aqui nela, ó. Eita, deu ruim. Corre, 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 corre. Jubila, recupera a vida aqui e volta, Jubila. Não, é melhor puxar a mid. Quando você dá ataque básico, ele fica com uma marquinha lá no inimigo. Aí você tem que juntar essas marcas. Aí você está que consegue ultar. Primeira vez que eu... Opa, tem um Harley aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora de item, mano. Então é só recuperar uma vidinha aqui, pronto. O pai está full life, moleque, ó. Ih, moleu. Aí deu mole, meu amigão. Vi Jubila no beiço ali. Vou tentar pegar esse redzinho aqui, que o red eu quero. Duvido vocês avançarem aqui. Caraca, meu irmão. Faramon está dando muito dano, brother. Ô, Faramon está dando muito dano. Chega a dar medo. Duvido do nada que o Harley esteja vindo em mim. Mas, galera, a gente acabou de fazer o Lorde. Bora, francão. Se eu puxar, eu estaco. Estaco nada, meu irmão. Olha o dano que o cara está me dando, rapaz. Mano, isso aqui está perigoso de eu morrer. Vamos na play do Franco. Boa, molecão. Não, já. Para quem não sabe, galera, se aperta aqui em mágico, eu tenho aqui, ó. Jogada proibida. Comprou, o Jowl não te taca mais para o Lorde. Não é da contra o Jowl. Eu entendi a intenção dele. Era trolar. Mas foi na zoeira. Vamos ver aqui agora o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, galerinha. Para ter mais life shield. Se eu sou o Harley combar em mim, eu consigo recuperar a vida antes dele me matar. Dá para a gente levar bot mid. Bot top, aliás. Bot mid. Nem tem uma torre no mid. Olha, se eu fizesse uma defesinha mágica aqui também dava bom, né? E aí, Marts West, quem vai vir? Ah, Harley, não tenta. Não tenta, amigão. Ai, quase que eu peguei do Jowl, tadinho. Hum, hum, hum. Que louco. Ah, que lá ele tinha lida, mano. E aqui, pergunta pro Fabão quantas PT ele tem de Tigreal. E aí, Pão, tem quantas? O pessoal daqui tá triste? Mano, tá nada. Tá bizarro só. Quantas? 278. E na outra conta tinha mais também, né? Tinha. Vixe, na outra conta tinha quase 400. É. Ai, 600 PTzinha. Dava por aí. Joguei 8 e ganhei 1. Tinha uma Layla Django no time. Não era eu de Layla Django, não, né? É a minha cara fazer essas peripécias. Olha que o Lordzão vai nascer. A gente faz, hein? Hum, todo mundo dando ataque básico no vento. Agora sabe o que eu vou lançar? Defesinha. Vou lançar um Immortals, porque pai não é de ferro, né? Mano, eu não quero destacar. Ai, limite do herói. Morri, 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 morri. Ai, 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 ai. Tá queimando. Eu tô aqui só pra atacar um pra trás, tá? Olha a minha vida, GG. Boa. Eu só tava ali pra atacar um e, ó. E luta, hein? Porque se o Harley tivesse com queimação, ele ia me estourar, velho. Eu morri. Fácil, fácil. Oito pontinhos, tá bom. Mas não é que nada. É hoje que a gente pega a glória, galera. É hoje que a gente pega a glória. Adeus. Brabo, mano. O 1-1zinha tá bizarro, meu chapa. O 1-1zinha... O ban eu pego. Eu vou banir pra não ter que pegar, que eu não aguento mais jogar de 1-1. O 1-1zinha tá bizarro. E aí A br tittarro.